Senhor Jesus, eu entro na sua presença agora, vou começar mais um vídeo para o meu canal ensinando cada um que me assiste a crescer bastante no Instagram. Abençoa eles, a casa deles, a família deles. Por favor, papai, ajude todos. Em nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem! Pessoal, para vocês que são novos ou para vocês que já me assistiam há muito tempo ou mais fazia um tempo que você não assistia mais e voltou agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Brancômed e eu trago um vídeo por dia aqui, vídeo de jogo, vídeo disso, de aquilo, mas esse aqui é o quarto vídeo seguido de Instagram, beleza? Gente, se você quiser fechar uma parceria comigo, o meu e-mail está aí na descrição, é só entrar em contato comigo, beleza? Antes de mais nada, quero te fazer três convites. Primeiro, assista esse vídeo até o final para você aprender. Segundo, se inscreva no canal, ativa o sininho da campanha para receber notificação dos próximos vídeos e estoura o like, me ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. Vou fazer algum desafio, alguma trollagem, algum vlog, algum sorteio, menos rapar a cabeça ou pintar o cabelo. E a terceira coisa, seja feliz! É o que eu peço para vocês. Se você tem quatro seguidores e alguém na sua escola tem 26 e está zoando você, hoje com esse método, ou você que tem loja, loja virtual, você vai crescer bastante e vai deixar com mais visibilidade o seu perfil, beleza? Agora, para esse vídeo não ficar tão grande, bora logo para o que interessa. No vídeo passado eu falei que eu ia sortear um inscrito ou alguém e hoje eu encontrei um. Vou mandar para ele que ele tem pouco, beleza? E esse vídeo vai ficar bem bacana. Agora, para o vídeo não ficar muito grande, bora logo para o que interessa. Tamo junto, fui! Bom pessoal, acabei tratando o meu celular. Eita, que agora eu falei muito rápido. Eu tenho que ser rápido, gente, porque eu gravo com o celular aí e já tem quatro ou cinco vídeos aí. Então, eu não sei se vai caber o espaço, beleza? Então, tem que ser rápido. Fora que a bateria está acabando. Tem que gravar rapidinho aqui. Gente, hoje o método é isso daqui, ó. Associei e para se cadastrar é o mesmo jeito dos outros, beleza? Lembrando que os quatro têm suporte. Ah, antes de mais nada, deixa aqui nos comentários o seu Instagram, que de novo eu vou escolher mais três pessoas diferentes para eu estar mandando seguidores. Vou ajudar vocês, beleza? Já tenho o login aqui nessa conta. Vou tirar a tela para você não ver meu e-mail e minha senha, beleza? Porque esse aqui é o que eu mais uso. É isso aqui e o Rico Social. Vou tirar a tela aí. Deixa eu ver se eu lembro da conta. Lembrei. Está entrando aí. Eu tenho 23 centavos aqui só. Vou ter que fazer o quê? Primeira coisa, vou ter que adicionar saldo. Nesse aqui eu vou adicionar 15 também, beleza? Todos eu adicionei a mesma quantidade para ficar fácil de entender. Só vou tirar a tela aí porque agora vai gerar um QR Code aqui. Vou copiar aqui. Vou lá fazer o pagamento e já volto com vocês. Prontinho, galera. Já efetuiu o pagamento. Vou clicar aqui, ó. Ok, já paguei. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. De 23 centavos foi para 15,23. Gente, esse aqui tem muitos métodos também. Tem curtidas, visualização, seguidores BRs e seguidores mundiais. Os seguidores mundiais é mais barato. Dá mais. Esse valor aqui daria para eu pegar mais de mil. Bem mais, uns 1.500, 2.000. Mas BR, às vezes, é um pouco mais caro. Mas só que ele, tipo, te dá uma visibilidade um pouco melhor, beleza? Então, tenta misturar um pouco de cada que vai dar super bom no seu perfil. Tipo, bom para cabeleireiro, bom para quem joga games, beleza? Fora que tem outras redes sociais também. Não é só o Instagram aqui, não. Mas o foco aqui é Instagram. Vou clicar aqui na categoria. Tem as promoções que eu recomendo bastante. Tudo isso aqui é promoção. Mas eu vou de seguidores brasileiros. Escolha o serviço. Seguidores de boa qualidade. Vou entrar lá no Instagram da pessoa que eu vou ajudar. Só tirei a tela. Não, tirei a tela. Não, entrei. Vou tirar a tela agora aqui porque tem umas pessoas... Calma aí. Deixa eu ver se eu encontro o perfil dele. Aqui encontrei, gente. Esse daqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. Ele é muito gente boa. Segue eu desde quando eu tinha, sei lá, 5 inscritos só aqui na internet. Mais de 5, 6 anos que ele me segue. Quero até mandar um abraço para ele aí, ó. Júnior Luiz. Tamo junto. Gente, você que veio aqui, eu vou... Eu vou mandar seguidor para 3 pessoas que comentar aqui nos comentários. E depois eu vou vir aqui nessa última foto dele aqui do leão aqui, ó. E quem tiver comentado alguma coisa, tipo, vim pelo branco. Vim através do vídeo do branco. Aqui nessa foto, eu vou mandar seguidor para vocês. Também, beleza? Então, já segue ele aí também, aí. Ele não pediu para fazer isso. Ele nem sabe o que eu estou fazendo. Isso é uma surpresa. Ó, vou copiar o Healy do perfil dele. Ele tem 324 seguidores. Vem aqui. Vou colar aqui, ó. Vou mandar aqui, ó. 500 vai dar 16. Eu não tenho. 4, 4, 5. É igual aos outros. Não, esse aqui tem um pouco mais. 4, 5, 5. É. Fazer o pedido. Pronto. Ó, de 15, 23, daí para 26 centavos sobrou para mim, beleza? Dá para mandar mais um seguidor, eu acho. Brincadeira. Galerinha, não sei quanto tempo vai demorar. Ele está com 324. 4, mas eu vou esperar aqui dois minutinhos e já volto com vocês para nós ver o resultado, se subiu alguma coisa ou não, beleza? Beleza? Tamo junto. Gente, passou aqui 50 segundos. Já estava olhando aqui, ó. Chegou mais três seguidores para ele, beleza? Mas, ó. Chegou mais um agora. Estava 327, fui para 328. Lembrando, pessoal. Eu não posso ficar muito tempo aqui, porque eu tenho lá coisas a fazer, beleza? Então, vou estralar o dedo e vou mostrar aqui. Na hora que eu estiver editando esse vídeo aqui, eu vou lá no perfil dele, vou tirar print e vou ver quanto seguidor chegou. Vou tirar print aqui e vou mandar para vocês, ó. Um, dois, três. Olha o tanto de seguidor que o Junior chegou a ficar, beleza? De 324 que ele tinha para essa quantidade, ok? Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar, deixar o seu like, que é muito importante. Um beijo. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.